Vem a Deus como nosso Deus Poderoso e grande é o Shaddai O Deus do impossível, ainda que invisível Posso ver o Seu agir Criador dos céus, da terra e mar Se importa em me ajudar Me cerca a todo instante Por Seu cuidado e Seu poder Não há outro igual a Ti, Senhor Antes que eu fale, Tu já conheces meu clamor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres, eu posso crer Não há outro igual a Ti, Senhor Não há outro igual a Ti, Senhor Não há outro igual a Ti, Senhor Deus que responde, Deus que vê Deus de milagres, eu posso crer No teu poder Deus que responde, tu é Deus Deus que vê Deus que vê Não há outro igual a Ti, Senhor Ele é Deus como nosso Deus O Deus grande é o Shaddai O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Ainda que invisível Posso ver o Seu agir Criador 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 Ele se importa Criador Ele se importa Deus que vê Deus de milagres Eu posso crer Não há outro Vem cá a ti, Senhor Antes que eu fale Tu já conheces meu clamor Deus que responde Deus que vê Deus de milagres Eu posso crer No teu poder Vamos declarar Que só o Senhor é Deus Todo poderoso Todo poderoso Grande eu já dai Grande eu já dai Maravilhoso 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 Forte guerreiro Forte guerreiro Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Te tronizamos Te tronizamos Te tronizamos Não há outro igual Não há outro igual Que só o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Que só o Senhor é Deus Todo poderoso Todo poderoso Todo poderoso Senhor é Deus É o Senhor é Deus É o Senhor é Deus E é o Senhor E é o Senhor Na minha vida, sou o Senhor é Deus Na minha família, sou o Senhor é Deus Nesta cidade, sou o Senhor é Deus Nesta nação, sou o Senhor é Deus Em toda a terra Em toda a terra Em toda a terra Sou o Senhor é Deus E você tem que lembrar do que a vitória é o nosso Deus Ele é o rei de todo o tema Tu és o rei Rei, rei, rei Só o Senhor é Deus Te intronizamos Não há outro igual Rei soberano Rei soberano Você pode erguer as suas mãos bem alto ao rei E clamar, vem Senhor Venha a nós o teu reino Rei soberano, toma o teu lugar Tchau 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 Tchau